11 horas e 45 minutos, vem cá comigo que eu vou trazer uma notícia pra você que tem do outro lado. Ontem o governo do Amazonas determinou mudanças na cúpula da segurança do Estado. Quem vai contar pra gente sobre o que foi que aconteceu, onde mudou o quê, quem que vai assumir o quê? A Gabriela Moreno aqui na tela. Roda pra mim aqui. Ah, olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos ouvir o que a Gabriela vai trazer pra você e daqui a pouco eu vou conversar com você por causa do negócio do bairro da União que aconteceu ontem. Roda pra mim. Essa mudança na cúpula dos órgãos do sistema de segurança pública faz parte do programa de reestruturação no setor definidos pelo secretário extraordinário, coronel Walter Cruz. O novo comandante-geral da PM é o coronel José Cláudio Nonato da Silva. E o subcomandante é o coronel Ayrton Ferreira Norte. Já o chefe do Estado-Maior é o coronel Carlos Lopes. Na Polícia Civil, Frederico Mendes vai assumir o cargo de delegado-geral. Ivo Martins, delegado-geral adjunto. O coronel Hidalberto Santos vai ficar à frente da Corregedoria-Geral de Segurança. São mudanças de rotina na administração pública com o intuito de melhorar a segurança local. Obrigada, Gabriela. Mudança de rotina, nada. Não vem com essa história de mudança de rotina porque a mim não desce goela abaixo de mudança de rotina. Foi a confusão que teve lá no governo. Segundo informações, segundo informações, ok. A gente está recebendo essas informações que isso aí foi nota que o governo do Estado deu para a nossa equipe e a Gabriela Moreno transmitiu conforme a gente recebeu como release aqui da nossa redação. Recebemos como nota aqui da nossa redação. Mas a gente sabe que houve um desentendimento na cúpula. Todo mundo está conversando sobre isso, está discutindo sobre isso. Inclusive o delegado-geral, que era o delegado Mariolino, amigo pessoal do governador. Todo mundo sabe ali que os dois tinham relacionamento de longa data, inclusive já trabalhando em outros momentos da política e tudo. E que, infelizmente, teve um contratempo aí com toda a cúpula. Nesse momento em que a gente está vendo que em menos de quatro dias teve tentativas de chacina. Não conseguiu que se concretizasse verdadeiras chacinas, porque as circunstâncias acabaram fazendo com que as pessoas, graças a Deus, sobrevivessem. Na sexta-feira a gente teve um tiroteio que tirou a vida de três pessoas e deixou outras três feridas. Gente que, inclusive, nem tinha nada a ver com a história, como uma grávida que teve um ferimento na bala na mão. Ontem à tarde, mais um tiroteio, tirou a vida de duas pessoas e deixou outras duas também feridas. Lá no bairro da União, considerada a área vermelha, atualmente, lá no Parque das Laranjeiras. Lembrando que o bairro da União fica ali atrás do Ciesa e da Universidade de Newton Lins. E é caminho que os estudantes e funcionários acabam fazendo para cortar o trânsito, para driblar o trânsito. E a recomendação é que não façam. Vejam vocês que a situação está tão difícil lá no bairro da União, considerada a área vermelha, discussão de facção criminosa, por pontos de droga, pontos de venda de droga, que quem mora no bairro da União tem que andar com o vidro baixado. Se você é estudante da universidade, de repente arrisca ir pelo bairro da União para poder chegar às duas universidades, tem que andar com o vidro baixado. Ou seja, é um problema que a gente está enfrentando. E por causa dessa história toda, a gente vai trazer para você agora o que aconteceu lá no bairro da União, em menos de quatro dias, sexta-feira teve chacina na Compensa, na Zona Oeste, tentativa de chacina, e ontem duas outras pessoas que morreram. E aí, é que eu digo para você, a segurança estava numa situação controlada? A gente pode dizer que a segurança está sob controle da autoridade? Não está. Porque em meio ao que está acontecendo, mudar todo mundo e dizer que é estratégico? Não, eu, pelo menos como cidadã, como pessoa que está acompanhando aqui as informações da política, da segurança, não posso crer que seja uma situação estratégica. Houve um rompimento e não está se acertando, porque no meio de uma crise dessa que a gente está vivendo, com facção criminosa, mandando tiroteio a céu aberto, como ontem nós trouxemos o carro que caiu na ribanceira, e foram mais de 30 tiros disparados. Em plena luz do dia, a segurança está um caos, e isso prova o que está acontecendo com as facções criminosas, com as organizações criminosas, ser o tempo todo se digladiando, e com isso indo também inocente. Vamos ver a reportagem do Valdir, que foi até o bairro da União acompanhar essas últimas informações sobre o tiroteio que teve ontem lá, tiroteio que eu digo esses acertos de coisa, esses tiros de execução que aconteceram lá no bairro da União, e aí horas depois caiu toda a cúpula da segurança. Foi rotina? Eu vou deixar essa pergunta para você que está em casa pensar. Foi rotina? Foi estratégico? Pode até ter sido estratégico para mudar o que está acontecendo, porque não estava dando conta de resolver esse problema, essa celeuma, mas não foi rotina. 11 horas e 50 minutos, vamos acompanhar o que aconteceu ontem lá no bairro da União, onde duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. O Valdir Adriano foi fazer e traz para a gente as informações. As execuções aconteceram no segundo piso desta casa, na rua São Brás, do bairro União. Segundo vizinhos, as vítimas moravam há pouco tempo no local, que era alugado. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um veículo branco, dois desceram do veículo e invadiram a casa onde estavam as quatro pessoas. Todos foram alvejados a tiros, dois morreram no local. Morava numa residência, num quarto, quatro pessoas, tinha dois casais. Entrou dois cidadãos que vieram numa ideia sem placa e alvejaram os mesmos aí. Veio a obra de um casal, tem um no 28 de agosto e outro que acabou de levar. Os que morreram foram identificados como Guilherme de Souza, de 17 anos, e Vanessa Cristina Castelo Tabosa, de 30. Outras duas vítimas também foram alvejadas. Cláudia Daiane de Souza Araújo, de 27 anos, foi atingida no braço, nádegas e ombro. Ela passou por cirurgia. Júlio César Ferreira dos Santos, de 18 anos, foi atingido por cerca de 10 tiros. Os disparos acertaram o tórax, pernas e braços da vítima. Ele se encontra na UTI em estado crítico. Os dois sobreviventes receberam atendimento no hospital 28 de agosto, também na Zona Centro-Sul. O crime segue sob investigação da Polícia Civil. Está aí a Polícia Civil, que também está com o novo comando. Polícia Civil, comando da Polícia Militar, todos esses comandos. A cúpula da segurança foi modificada e o resultado disso tudo vai ser publicado no Diário Oficial para que os novos gestores da Delegacia Geral, da Delegacia Adjunta, que a gente já tem os nomes, inclusive, do Comando da Polícia Militar, o Comando Geral da Polícia Militar e o Subcomando também. Tudo isso, na segunda-feira, todo mundo vai assumir na segunda-feira. Mas a gente está vendo até lá. Como é que vai ser? Nós temos um feriado prolongado. Hoje é quinta-feira, sexta-feira é imprensado. Hoje é quarta-feira, quinta-feira é imprensado, sexta-feira. Vamos rezar para que o Estado do Amazonas não perca o controle. Porque enquanto a política está acontecendo e está todo mundo brigando entre si, porque isso não tem nada a ver com eleição. Separem as coisas. Política é administração, poder executivo. É disso que eu estou falando. Não estou falando de eleição, não. Isso aí não tem nada a ver. O Estado não deixa de ser administrado porque é ano eleitoral. Só que está sendo administrado como? Porque a Secretaria de Segurança Pública, que é composta por todos esses órgãos que a gente acabou de falar aqui e que a Gabriela Moreno trouxe para a gente, está dando conta do recado? Quando a gente entra no bairro da União e tem que andar com o vidro abaixado para todo mundo saber que a gente não é de facção criminosa para não atirar contra o carro, há exemplo do que já acontece em São Paulo e Rio de Janeiro? Quem está comandando o Estado do Amazonas, minha gente? Quem está comandando a capital? Quem está mandando aqui? Enquanto eles brigam e se matam lá para cima, se divergem dessa administração e não chegam a um consenso pelo bem da população, tem grávida baleada, criança deficiente agora, porque teve que receber um tiro na cabeça, né? Por causa de troca de tiros com facção criminosa. E a população fica como? Enquanto a Secretaria de Segurança está lá. Uma confusão danada. O caos está instalado na Secretaria de Segurança Pública. E aqui o caos está instalado, porque as facções criminosas estão tomando conta da cidadania, das pessoas, do cidadão. Uma mulher foi assassinada a tiros no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O corpo foi encaminhado sem identificação para o Instituto Médico Legal. Isso foi no início da madrugada desta quarta-feira, no início da manhã de hoje. Quem foi lá conferir traz os detalhes para a gente é o Valdir Adriano. Valdir. Pois é, Márcia. Essa execução aconteceu por volta da meia-noite. E quando chegou por volta aí de uma hora e vinte minutos, pessoas que passavam aqui de carro encontraram o corpo dessa jovem, que tinha entre vinte e vinte e cinco anos. Eles acionaram a polícia através dos cento e noventa. E quando os policiais militares da décima-nona Companhia Interativa Comunitária estiveram aqui, mais precisamente nesse trecho aqui da rua Cecília Meireles, no bairro Tarumã, encontraram o corpo dessa jovem, que estava sem qualquer tipo de identificação. Ela vestia uma roupa de festa, e os policiais perceberam que ela estava com uma marca de tiro na região da cabeça. Inclusive, aqui no local, ainda é possível ver a marca do sangue da vítima. O corpo dessa jovem foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal, onde segue sem identificação e aguarda o reconhecimento de familiares. Sabe-se até agora que esse crime não foi testemunhado por ninguém aqui nessa área, uma vez que toda essa região aqui é coberta por mata, tanto de um lado quanto de outro, aqui da rua Cecília Meireles, no bairro Tarumã, que fica aqui na zona oeste de Manaus. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem sejam esses atiradores que mataram essa jovem que segue sem identificação no ML. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Infelizmente, a gente vê mais um caso de execução e a gente espera que a polícia consiga identificar logo e prender esses autores desse crime. 11 horas e 55 minutos. Deixa eu mudar de assunto e trazer uma informação para você. Hoje é dia 5, né? Como a gente vem dizendo desde o início do programa. Tem muita gente comemorando, muita gente está em casa. Vai ter desfile logo mais às 4 horas da tarde lá no sambódromo, né? E tem gente numa comunidade, a comunidade do Catalão, que comemora diferente. Como eles não têm esse desfile cívico, não participam desse desfile cívico, eles comemoram a Semana da Pátria com uma feira cultural. E olha só quem foi lá conferir e vai trazer para a gente aqui as informações da comunidade do Catalão e dessa feira cultural. O Emerson Santos. Saiu lado na minha casa agora para ir comemorar junto com o pessoal da comunidade do Catalão a nossa Semana Cívica. Vamos ver como é que foi. Oi Márcio, tudo bem? Pois é, hoje o programa está muito especial, esse feriadão. E eu estou aqui na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Sabe aonde? Aqui no Catalão. Ao meu lado está o diretor da escola, o Wendel Lira de Almeida, que vai falar sobre essa semana especial da escola. Tudo bom? Tudo bom. Então, é uma semana corrida, né? Nós estamos entrando na Semana da Pátria, né? E a escola, como tem o calendário também a ser seguido, pelo fato de nós sermos uma escola flutuante, nós não trabalhamos o desfile cívico, mas nós preparamos uma ação dessa semana, que foi a nossa feira cultural, né? Como nós tivemos aí o advento da Copa de 2018, e nós resolvemos trabalhar, né? Os países que fizeram parte da Copa com nossos alunos. E assim, de manhã foi maravilhoso, nós tivemos competição dos alunos de manhã, foi julgado as turmas, e a tarde do mesmo jeito, envolvendo os alunos da noite, né? E aí nós estamos caminhando agora para as próximas ações que virão para a nossa escola. E não só envolvendo também os alunos, como também toda a comunidade. Só para você ter uma ideia, essa escola já existe há mais de 23 anos, atende mais, aproximadamente 250 alunos, e o interessante, Márcia e Telespectador, é que tem alunos de Manaus, que vêm da cidade de Manaus para cá, não é isso? Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que a escola só é flutuante, né? Mas as ações todas se fazem em uma escola de ensino regular normal. De manhã nós atendemos do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano, e vêm crianças de Manaus que estão conosco aqui. Isso para nós é gratificante, porque quem ganha não sou eu, é a comunidade, é a escola. E a tarde do mesmo jeito, vem alunos de Manaus estudar para cá conosco, onde nós atendemos também outras comunidades, comunidade de Chiborena. À noite também nós funcionamos também, com o ensino regular, educação de jovens e adultos, ensino médio, uma parceria pela Seduc, né? E é isso, essa é a escola. A escola é regular, atende todos os níveis. Muito obrigado, diretor Wendry, pela sua participação aqui no programa da comunidade. Nada, eu que agradeço a presença de todos vocês, fiquem à vontade, a escola é nossa, a escola é da comunidade, tá bom? Nós é que agradecemos a presença de vocês, principalmente por terem vindo no momento que foi essa nossa ação. Eu agradeço muito, muito obrigado. A escola municipal Nossa Senhora Aparecida é uma escola flutuante, como você está vendo nas imagens aí, e muito bacana, né? E olha, Márcia, volto contigo aí nos estúdios, que eu sei que o programa está demais. Como sempre, um beijo para o Emerson, deixa eu mandar um beijo rapidinho para a Karina, que está acompanhando o programa nesse feriado, na minha querida Karina Virgolino, mãe da Atene e da Kira, um grande beijo para você, muitas saudades, viu? A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade nessa quarta-feira. Amanhã, quem está aqui vai ser o Bruno Fonseca, amanhã e sexta-feira, e eu volto a te ver na segunda. Um grande beijo para você, fique com a nossa programação, daqui a pouco eu tenho horário político, vamos assistir o horário político, que é imprescindível para a gente saber quais são as propostas e ideias e votar com consciência no dia 7 de outubro. Um beijo para você, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho